E a dica do Procon é pra você que tá construindo ou reformando. Ao comprar o material de construção, peça toda a descrição detalhadamente por escrito, como metragem, quantidade, espessura e cor. E ao fazer isso, verifique também condições de pagamento, se o material vai ser entregue com cobrança do frete ou não, porque algumas empresas cobram o frete a parte pra te entregar esse material. Assim você garante uma obra sem dor de cabeça. Essa é a dica do Procon pra você.